Há quanto tempo você está lá? Você responde 20 e tantos anos, é sempre um negócio que impressiona muito, né? Eu sou do Rio de Janeiro, de uma família de classe média, filho de um engenheiro e minha mãe professora. Comecei engenharia naval no Fundão, administração na PUC, mas depois de um tempo isso se tornou insustentável, eu queria trabalhar, eu acabei largando a engenharia. Aí eu segui a administração e comecei uma carreira mais direcionada a finanças numa empresa de consultoria na época, onde eu trabalhei três anos e logo depois eu fui para o BTG Pactual. Quando eu entrei no Pactual, o Pactual era um hedge fund praticamente, ele geria ativos e tinha uma mesa proprietária. Ele não tinha a atividade de crédito, que é um dos grandes pilares da ligação entre banco e cliente. E a gente saiu dessa situação dos anos 90, de uma carteira de crédito que não chegaria nem a um bilhão de reais, para algo que ficou no final dos anos 2000 e 2010 em torno de 15 bilhões de reais. E hoje chega a quase 150 bilhões de reais. E eu acho que um dos meus orgulhos é esse, o crédito ter crescido junto comigo e ter se tornado cada vez menos dependente de mim. Hoje eu sou só uma parte dentro de uma engrenagem muito maior que gere essa carteira de crédito fantástica que a gente tem aqui dentro do BTG. Uma coisa que eu acho fantástica aqui é como cada um dos sócios, você percebe que tem uma visão do todo do banco muito aguçada. Eu trabalho em crédito, eu quero saber, dentro da área de investment banking, o que está sendo feito para eu ter uma ideia do que vai ser o meu pipeline de negócios lá na frente. Quando eu estou desenvolvendo uma estrutura financeira para um cliente comprar um terceiro, eu quero saber também como que eu consigo encaixar melhor para que aquele cliente seja atendido pelo nosso wealth management quando o vendedor receber os recursos. Esse portfólio completo de soluções ao cliente, ele é muito mais do que simplesmente um stamp de marketing. Ele é algo que está embutido na cabeça dos sócios. Eles querem sempre prover o serviço completo e sempre pensando nas áreas do banco como um todo. Não só na ótica de negócio, para o banco prosperar e ter mais resultados, porque todas as áreas se beneficiam de um deal, mas também para atender o cliente de uma forma mais completa. Participar dos 40 anos do BTG é um privilégio. O reconhecimento que eu tenho de quanto os meus sócios contribuíram para a minha história, eu sei que eles têm também do quanto eu contribuí para a história deles. A gente acaba voltando para aquela palavra partnership que você vai ver ser repetido muitas vezes em todas as conversas que você tiver, mas porque é a verdade do que a gente é. Eu acho essa coisa mágica de eu botei um pedaço meu aqui, mudei o que é o BTG Pactual hoje, vejo vários sócios meus que fizeram o mesmo e tornaram esse lugar fantástico. E eu sei que o BTG Pactual me mudou também como pessoa um pouquinho do que eu sou. É também a influência dos meus sócios, das pessoas fantásticas que eu convivi aqui durante esse tempo todo.